Boa tarde pra você. O Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa, completa 52 anos em 2022. Em comemoração à data, uma exposição foi aberta no rol do Parlamento. Os trabalhos resgatam os principais fatos históricos relacionados a este espaço, que é o símbolo da democracia em Santa Catarina. Os detalhes você acompanha na edição de hoje do Jornal do Parlamento, que traz também. Fazenda apresenta relatório de gestão fiscal durante reunião da Comissão de Finanças. Escola do Legislativo realiza encontro de coordenadores do programa Vereadores Mirins. Ex-promotora de Justiça de São Paulo promove palestra na campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E ainda, a Assembleia Legislativa deve receber em breve projetos do Executivo relacionados ao orçamento do Estado. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal do Parlamento, que já está no ar. Boa tarde para você. A Comissão de Finanças recebeu na manhã de hoje o Secretário de Estado da Fazenda. Na pauta, a apresentação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023. Os detalhes desta reunião nós trazemos ainda na edição de hoje. E olha, após a vinda do Secretário da Fazenda, a comissão permaneceu reunida para debater sobre algumas matérias. E teve, inclusive, anúncio do presidente do colegiado sobre projetos que o Executivo deve mandar ao Parlamento agora em dezembro. A repórter Cláudia Alves tem mais informações. Oi, G, boa tarde, tudo bem? Bom, nós tivemos aí a Comissão de Finanças e Tributação e o presidente, antes de iniciar a reunião, o deputado Marcos Vieira, anunciou que em reunião de líderes ficou decidido que até o dia 9 de dezembro o governo vai encaminhar aqui ao Parlamento a lei orçamentária e também o plano plurianual até o dia 9 de dezembro. E a Casa vai fazer a leitura desses projetos no dia 13 ou no dia 14 de dezembro. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Cláudia, pelas informações. E olha, já na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado um projeto de lei que permite às agentes da Segurança Pública do Estado atuarem em locais mais próximos de suas residências durante o período de amamentação. Além desta, outras matérias foram aprovadas pelo colegiado durante a reunião. Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei do deputado Volney Weber que estimula a amamentação de filhos de agentes de segurança pública em Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Fabiano da Luz. Foi justamente o direito de que a profissional que estiver em período de aleitamento materno para que ela possa ser direcionada para a unidade mais próxima de sua residência para permitir ou facilitar com que ela consiga estar próxima do seu bebê. Então é justamente para cumprir um pouco a lei de direitos humanos que dá a toda mãe e a toda criança o direito à amamentação. Também relatado pelo deputado Fabiano da Luz, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, que prevê a contratação de profissionais com especialização em psicopedagogia pela rede estadual de ensino. A matéria teve o parecer do relator aprovado com uma emenda substitutiva global. A necessidade de termos profissionais qualificados, capacitados nas nossas escolas, que possam identificar adolescentes, crianças, que precisam de um atendimento especial, de um atendimento especializado, de um olhar diferenciado. Isso gera uma segurança maior para as escolas, para os alunos, mas também atende aquelas pessoas que muitas vezes podem estar precisando de que alguém olhe por elas e que passa desapercebido. É uma forma de garantir segurança e humanidade nas escolas de Santa Catarina. Ainda na CCJ, foi aprovado o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, com origem no Parlamento Jovem, que institui o selo de qualidade no combate à dengue. A matéria prevê que o selo seja dado aos municípios que conseguirem diminuir os focos do mosquito transmissor, além dos casos de dengue em sua população. Também recebeu, para ser favorável, o projeto da deputada Ada De Luca, que define o uso do símbolo de identificação da pessoa idosa em Santa Catarina. O objetivo é evitar que os cidadãos maiores de 60 anos sejam alvo de juízo de valor. E, por isso, o novo símbolo substitui a bengala pelo número 60 e um sinal de adição. Os dois projetos foram relatados pelo deputado Valdir Cobalchini, que deu parecer favorável a ambos, e que foram acatados pelo colegiado. E, em plenário, os deputados aprovaram, na sessão de ontem, a criação da rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. O roteiro abrange oito municípios da região de Araranguá, no sul do estado. Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram, em plenário, a criação da rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. A nova rota deverá abranger atrações de oito municípios da região de Araranguá, com destaque para a principal festa do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, realizada todos os anos, em maio. O evento recebe, em média, um público de 60 mil fiéis. O projeto, que segue agora para a sanção do governador, é de autoria do deputado Volney Weber. Ele destaca que, além de preservar a tradição religiosa, o projeto também tem objetivos econômicos. O turismo religioso vem crescendo de forma bastante relevante, e isso vem oportunizando negócios, oportunidades, geração de renda, emprego. Então, automaticamente instituído a rota turística Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá, isso se coloca na plataforma de governo, na plataforma do turismo. Então, o cidadão que vai vir para Santa Catarina, vai percorrer os nossos caminhos, ele vai, na plataforma, olhar também o que tem de importante, de belo e de relevante, principalmente na rota turística religiosa, aqui no nosso estado. Lembrando que esse projeto segue, então, para a sanção do governador, para aí virar lei estadual aqui em Santa Catarina. E, a seguir, a Assembleia Legislativa recebe coordenadores do programa Vereadores Mirins, desenvolvido pela Escola do Legislativo, em parceria com as câmaras municipais. De volta com o Jornal do Parlamento, para falar de mais projetos deliberados pelos deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou proposta para ampliar a divulgação de informações sobre a violência sexual para os estudantes de Santa Catarina. Ensinar e informar os estudantes desde cedo sobre a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado pela Comissão que atua na defesa dos direitos desse público na Assembleia Legislativa. A proposta prevê a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo. A iniciativa é de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. É uma ferramenta fundamental para que a gente comece a conscientizar as nossas crianças, mas não só as crianças, as famílias das crianças também, da importância da denúncia. Porque é inconcebível que a gente tenha, num estado como Santa Catarina, mas no nosso país também, os números alarmantes de crianças que são vítimas de violência sexual. A proposta foi aprovada com emenda do deputado Jair Mioto que acrescenta o prazo de 180 dias a partir da sanção para que a lei seja implementada em Santa Catarina. Por ter recebido emenda, o projeto retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. E ainda na área de direitos humanos, a bancada feminina da Assembleia Legislativa deu início à campanha há 16 dias pelo ativismo de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Na noite de ontem, o colegiado recebeu a ex-promotora de Justiça de São Paulo e presidente do Instituto Justiça de Saia, Gabriela Mansur. Em uma palestra realizada no plenarinho, a advogada falou sobre o tema. Ex-promotora de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em direito das mulheres e presidente do Instituto Justiça de Saia, a advogada Gabriela Mansur se reuniu com parlamentares e representantes do meio jurídico na sala da presidência do parlamento. Depois, no plenarinho da Assembleia, fez uma palestra sobre o assunto. Nós temos altos índices de violência. Apesar de termos a terceira melhor legislação do mundo de combate à violência contra a mulher, somos o quinto país que mais mata mulheres por sermos mulheres. Alguma coisa está errada. Nós precisamos sempre conscientizar as sociedades desse problema, trazer projetos e iniciativas para o poder público e também engajar as empresas no combate à violência contra a mulher. Gabriela também falou sobre o que precisa ser feito para diminuir os casos de violência contra a mulher. Eu defendo muito a legislação mais rígida nos crimes de violência contra a mulher, penas mais altas, fim dos benefícios para esses casos de feminicídio, tentativa de feminicídio, estupros de vulnerável. É indispensável que nós tenhamos uma rigidez no processo penal e no cumprimento da pena e também em como essa pessoa que comete esses crimes fica durante o processo. Tem que ficar preso para evitar que outros crimes sejam cometidos e para mostrar que a lei é mais forte do que qualquer pessoa que não pode se valer de cargo, emprego, função, idade, poder hierárquico ou financeiro para abusar sexualmente de alguém contra a vontade dessa mulher. Responsáveis pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, as deputadas Ada De Luca e Marlene Fengler reforçaram a preocupação com a violência contra a mulher. Infelizmente, preocupa e preocupa muito. Nós termos 50 mulheres assassinadas em Santa Catarina, vítimas de feminicídio, é no mínimo um absurdo, porque nós somos um Estado extremamente desenvolvido em termos de educação, de economia e termos um dado desses é no mínimo preocupante. Vamos ver o que é que nós pudemos ainda fazer, as novas gerações fazerem. Eu acho que é um problema muito cultural. Temos que fazer, inclusive, uma que eu digo sempre na bancada feminina, né? Vamos fazer curso para o homem, sei lá, para ter esse ódio, essa raiva do coração. Com mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur fez um relato sobre o projeto Justiceiras, desenvolvido pelo Instituto Justiça de Saia. O Justiceiras é um projeto que recebe denúncias de mulheres violentadas, vítimas de violência em todo o Brasil, inclusive internacionalmente. São brasileiras que sofrem violência no exterior e não sabem o que fazer. Nós recebemos essas denúncias por um número de WhatsApp ou por um site ou pelo próprio Instagram e essas denúncias são encaminhadas para um grupo multidisciplinar, que é o que deveria ser feito no poder público. E esse grupo multidisciplinar, composto por psicólogas, assistentes sociais, advogadas médicas e uma rede de acolhimento, faz toda a análise do caso, os encaminhamentos necessários e as orientações para as vítimas que pedem ajuda. Durante o evento, foi anunciada a possibilidade de uma parceria entre o Instituto e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta casa tem projetos lindíssimos, como é o Observatório de Combate à Violência, que é o único no país. Nós temos a Procuradoria da Mulher, mas o Instituto Justiceiras, que a doutora Gabriela Mansur coordena, é mais um passo ligando a Procuradoria, ligando o Observatório, junto com a instituição que ela representa, que ela coordena, para fazer com que a justiça chegue àquela mulher que encara a violência e que precisa ser acompanhada juridicamente. Então, acho que a gente está dando passos para fazer com que aquilo que está na lei Maria da Penha previsto saia do papel, que é a rede de enfrentamento funcionando. Importante iniciativa. E a Assembleia Legislativa recebeu, na manhã de hoje, coordenadores do programa Vereadores Mirins. O projeto é desenvolvido pela Escola do Legislativo, em parceria com as câmaras municipais. A formação de crianças, adolescentes e jovens no exercício efetivo da cidadania e participação na vida política da comunidade em que estão inseridos é o objetivo do programa Vereadores Mirins, da Assembleia Legislativa. Neste sentido, a Escola do Legislativo promoveu o segundo encontro dos coordenadores e coordenadoras do projeto nesta quarta-feira. É um momento de troca e de aperfeiçoamento, qualificação dos coordenadores e coordenadoras do programa Câmara Mirim, que atuam no Estado de Santa Catarina. Hoje a gente tem 89 municípios com a Câmara Mirim, ou Câmara Jovem, acontecendo. Joel Luiz Correia é o coordenador do programa Câmara Mirim de Jaraguá do Sul, município do Norte catarinense. Como servidor efetivo do Legislativo local, ele testemunhou o aumento do interesse das escolas em participarem da iniciativa ao longo dos anos. Tem buscado a participação no nosso programa por entender, por verificar da credibilidade que a gente vem ganhando nos últimos anos nesse trabalho de formação para a democracia. A gente sempre costuma dizer que nós não trabalhamos a política partidária, nós trabalhamos a questão da política que está envolvida em todos os lugares. Tem política na escola, na igreja, na família, e a política faz bem. De Piratuba, no Meio Oeste de Santa Catarina, a presidente e a vice da Câmara de Vereadores Mirim focam a participação na transparência nos atos públicos, como forma de estimular o interesse de todos na vida política do país. Sempre deixou bem claro no começo do nosso mandato que a gente é trabalhar com educação, com respeito, fazer uma política diferente, né? O que a gente pode é trabalhar em grupo, pode trabalhar, assim, em conjunto. E a gente quer melhorar cada dia mais. O nosso objetivo é trazer uma política com transparência. Inclusive, a gente já não traz partido nem nada para não ocorrer uma concorrência, alguma coisa assim, porque, querendo ou não, quando se tem concorrência, sempre há uma barreira no que a gente quer fazer. E, às vezes, a gente pode querer fazer o melhor para o município, mas não consegue por causa disso. Para abrir o evento, uma palestra sobre letramento político com uma profissional da Câmara dos Deputados. De que maneira esses conceitos se associam, né? Educação para a democracia, letramento político, e a maneira como a gente coordena e organiza as atividades para que os estudantes, seja do ensino médio, do ensino fundamental, possam ter experiências, possam viver práticas democráticas e, com isso, construir conhecimento, desenvolver habilidades, né? E internalizar valores que são tão importantes para a manutenção da democracia. Para a coordenadora da escola, qualificar o debate político é fundamental, diante de um cenário de disputas ideológicas acirradas. Talvez, se as pessoas pudessem entender o papel da política na vida, na sociedade, e também pudessem aceitar as diferentes correntes de pensamento, enfim, fosse mais fácil. A convivência política no país. E me parece que, se nós trabalharmos isso desde o início, né? Quando as pessoas são crianças ou adolescentes, isso vai facilitar. A construção da cidadania, ela não dá de um dia para o outro, ela se dá ao longo de um processo. E depois do intervalo, exposição na Assembleia conta os principais fatos históricos relacionados ao Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De volta com o Jornal do Parlamento e agora com a reportagem que traz os detalhes sobre a vinda do secretário de Estado da Fazenda para a apresentação do relatório de gestão fiscal aos deputados da Comissão de Finanças. Antes da deliberação dos projetos da Comissão de Finanças e Tributação nesta quarta-feira, os parlamentares assistiram à apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2022. A explanação foi feita pelo secretário da Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, com o apoio de técnicos da pasta. Além disso, foi feito um comparativo com os números do Estado nos últimos cinco anos. Vimos que o Estado melhorou muito a sua gestão fiscal. Nós começamos a gerar recursos e caixa para fazer investimentos. E quanto mais investimento o Estado fizer em serviços públicos e obras de infraestrutura e de apoio logístico, mais a economia do Estado vai crescer. E aí os números do Estado vão melhorar cada vez mais em função do ambiente de negócios que nós temos em Santa Catarina. Porque o ajuste fiscal pode parecer não importante, mas para o investidor ele é. Se o Estado tem recursos para aplicar em saúde, em segurança pública, em educação, as empresas se mudam para Santa Catarina para gerar negócios e gerar mais empregos. A deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, demonstrou preocupação com a perda de receita da ordem de 300 milhões de reais por mês em razão da diminuição da alíquota do ICMS paga na compra de alguns produtos, como energia elétrica e combustível, por exemplo. Segundo o secretário, o Estado se preparou para isso, pois já havia antecipado que uma decisão da Justiça iria diminuir o percentual do ICMS desses produtos. Dessa forma, quando a decisão de fato ocorreu, havia outras fontes de receita para equilibrar as contas do Estado. A parlamentar também questionou o atual gestor da Fazenda sobre as despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores públicos. Nós temos demandas a cumprir no ano que vem, inclusive com relação aos servidores que já acumulam defasagem por conta da pandemia em dois anos, onde nem sequer a inflação foi assegurada. E o Estado precisa combinar os investimentos no serviço público, no servidor, essa é a minha avaliação, obviamente, mas também os investimentos em obras, em programas e projetos estruturantes. Tanto o secretário da Fazenda, Paula Eli, quanto a deputada Luciane Carminati concordaram que uma das próximas questões a serem enfrentadas pelo próximo governo, que assume em 2023, e acompanhadas pelos novos parlamentares que tomam posse no próximo ano, é a questão dos incentivos fiscais, que são utilizados pelo Estado para atrair investimento privado em empresas. E olha, foi aberta no hall da Assembleia Legislativa uma exposição que mostra os principais fatos históricos que envolvem o Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa, que completa 52 anos em 2022. Centro político e de debates que interessam a toda a população de Santa Catarina, o Palácio Barriga Verde completou 50 anos de história em 2020. Infelizmente, as comemorações foram suspensas naquele ano em função da pandemia da Covid-19. Dois anos depois, a Assembleia Legislativa recebe a exposição cinquentenário do Palácio Barriga Verde. A exposição apresenta ao público os principais registros históricos relacionados ao prédio, como fotografias, plantas e outros documentos que contextualizam a história do edifício sede e a evolução do poder legislativo ao longo desses mais de 50 anos. O novo prédio foi inaugurado em 14 de dezembro de 1970, após o Palácio do Congresso do Estado, localizado na Praça Pereira Oliveira, no centro de Florianópolis, ser atingido por um incêndio em 1956. Eu disse esses dias que o Parlamento, o Legislativo e o Judiciário, quando diminuídos, eu não vou dizer desmoralizados, nós estamos prejudicando a democracia. Então, nós temos que ter orgulho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dos parlamentares que aqui estão e também todos aqueles que passaram por aqui. A exposição está aberta ao público na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho e pode ser vista até o dia 25 de janeiro do ano que vem. E nós vamos exibir agora o segundo episódio da série de reportagens da TVA que resgata os principais momentos do Palácio Barriga Verde. O novo prédio do Parlamento catarinense foi denominado Palácio Barriga Verde um ano e meio após a inauguração por meio de uma resolução da mesa diretora. No início, a parte interna do prédio era bem diferente. Cheguei nesta casa em 1979 e saí daqui no ano de 2003. Mas quando eu cheguei aqui, isso que tem hoje não tinha nada. Isso aqui era muito simples. Não tinha este isolamento que tem. Tinha duas tribunas, porque o pessoal da Arena falava de uma, o pessoal do MDB de outra. Isso aqui tudo foi feito bem depois. A Assembleia sentiu a necessidade de construir o anexo. Isso foi feito em 1981. O meu pai, na época que era deputado, era presidente da Assembleia. O meu pai construiu o anexo da Assembleia, que leva hoje o nome dele, Epitácio Pittencuro, uma homenagem que foi dada pela própria casa quando ele faleceu, em 1995, por iniciativa do deputado Onofre Agostini. E aí toda a parte administrativa da Assembleia, que ocupava também a parte do prédio parlamentar, ela foi transferida para o anexo. Na década seguinte, veio a necessidade de fazer o segundo piso do anexo. E eu tive o privilégio de, em 1993, assumir a presidência. Depois de grandes debates, só que para assumir a presidência, eu tive que, pela primeira vez na Assembleia, dividir o mandato com o Pedro Bittencourt. E nós construímos o anexo hoje. Esse anexo que está ali é um anexo construído. O Pedro Bittencourt terminou no mandato dele, mas nós fizemos em conjunto porque eu continuei sendo o vice-presidente da casa. E nós tivemos a oportunidade, através de um estabelecimento, de um convênio com o Poder Executivo, de receber recursos que nos permitiram, num prazo curto, fazer uma estrutura, na época, totalmente inovadora, que era toda metálica. E nós, então, construímos esse segundo piso, abrigando ali gabinetes dos parlamentares. E aconteceu um outro fato, no final de 1995, que foi a questão que nós tivemos de uma grande enchente em Florianópolis. Aqui, nesta área da Assembleia Legislativa, nós tivemos um metro e dez de água neste prédio aqui, no piso da Assembleia Legislativa. E aí nós tivemos que fazer uma série de adaptações, nós tivemos que sair da Assembleia Legislativa, serviços administrativos foram levados para uma locação num outro prédio fora, nós tivemos que levar a parte do plenário, usamos o plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, tivemos sessões no Teatro Álvaro de Carvalho. E aí, neste momento, nós aproveitamos para fazer, efetivamente, algumas reformas nessa parte de piso térreo da Assembleia do prédio original. Por exemplo, esse espaço que aqui estudamos, que chama-se o plenarinho da Assembleia. A Assembleia só tinha o plenário e não tinha mais nada. Isso aqui foi construído em 1995. Ao lado, nós criamos a sala das comissões, que também não tinha sala de comissões. Aqui ao lado ficava a comunicação social, assessoria de imprensa, que se chamava. Aí tiramos daqui, passamos lá para trás do plenário. Nós fechamos o plenário na época que ele era todo aberto. Foram várias alterações e modificações durante esse período. E contei sempre uma coisa importante com um valoroso trabalho dos servidores da Assembleia. Todos praticamente de férias naquele período, mas quem estava em Florianópolis veio para cá, ajudou, botou a mão na massa, veio para dentro d'água, recolheu as coisas. Enfim, a gente teve sucesso. E conseguimos, então, recuperar e melhorar a Assembleia. Melhorar no aspecto físico. As coisas foram evoluindo e eu vi depois, para minha satisfação, minha alegria, eu já não estava mais na Assembleia. Foi aí aquele projeto que eu havia iniciado, também foi executado. E hoje nós temos aqui um belo espaço de um bom auditório na Assembleia Legislativa. de um bom auditório na Assembleia Legislativa. Bonita história, né? E não perca a continuação dessa história sobre o Palácio Barriga Verde amanhã, quando a gente exibe o terceiro episódio da série. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Essas e outras notícias você confere logo mais no programa Conecta, que vai ao ar 15 para as 2 da tarde, um pouquinho antes da sessão ordinária. Uma boa tarde para você e até amanhã.